Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, não tem como eu gravar lá em casa, sentadinho e tal É uma câmera meio ruim aqui no carro, tudo muito rápido, eu tenho muita coisa para fazer Mas eu precisava gravar esse vídeo porque ele pode ser muito útil para você no futuro Então, presta atenção, mais um bug para a coleção de bugs do iOS 16 O que eu fui fazer? Eu fui comprar um iPhone 14 Pro Max, fui na casa da pessoa, é uma pessoa idônea É, por isso que eu insisti em resolver o problema, porque eu vi que era uma pessoa idônea Fiz os testes, tudo ok, reseta o aparelho A pessoa foi resetar o aparelho no padrão de fábrica, o que aconteceu? Foi tudo certinho gente, alguém disse, ah Edson, mas você não foi pelo caminho certo Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já resetei mais de mil iPhones na minha vida Fomos resetar, o que que aconteceu? O aparelho tirava o iCloud dele, limpava o iCloud dele, porém todos os aplicativos e ajustes dele continuavam Falei, mas que coisa louca, nunca aconteceu isso na minha vida Falei para ele Fomos fazer a segunda vez, mesma coisa, terceira vez, quarta vez, mesma coisa E assim, eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem Eu contando a situação, um vídeo bem curtinho aí, dá uma olhada aí no vídeo Olha aí meu gente, ó, não, não restaura no padrão de fábrica, tá? Coloca para restaurar, coloca a senha, coloca tudo E ele não volta, ó Saiu o login Apple, porém os aplicativos, foto, mantém tudo Tá, aí o que que eu fiz? Eu falei, então eu vou atualizar este aparelho, né? Para o iOS 16.6, o mais atual, que não estava atualizado E aí vai resolver o problema Aí eu entrava no iOS 16.6, aparecia, né? Atualização de software, aparecia 16.6 Colocava para instalar, dava erro Dava erro Gente, 10h20 da manhã eu cheguei na casa dele Estou saindo agora 15h21 Você tem uma ideia, mais de 5h na casa da pessoa E não tinha, gente, não resetava, não limpava Ele até comentou, falou, ah, mas não quer levar assim Você apaga os aplicativos manual Falei, amigo, mas vai que por cargas d'água eu vendo esse aparelho E alguém começa a logar redes sociais, banco, tudo E vem seus login Você vai cobrar de mim depois Não, o certo é aparecer a tela lá, né? Ou lá A tela do padrão de fábrica Gente, eu estou fazendo esse vídeo até para você não perder tempo Se esse bug ocorrer no seu iPhone Não perder tempo fazendo as coisas que eu fiz Ah, redefine ajuste rede Depois vai lá, ajuste geral E vai aqui e volta ali Mais de duas horas Nada, nada de resolver o problema Longe de casa Sem um notebook na mão Aí eu falei para ele, meu amigo Vamos ligar na Apple Liguei na Apple Tem uma Apple em Curitiba aqui Aí saquei celular Ah, mas isso aí não é serviço em garantia Eu falei, não é em garantia O aparelho tem garantia Não reseta, não atualiza Deu um debate lá Não, então traz aqui o aparelho Vamos arrumar um encaixe para vocês Chegamos lá Eles passaram o diagnóstico Tudo certinho Face ID, hardware Tudo passou no diagnóstico Porém, apareceu um problema no iOS De software, né? Aparece escrito software Pronto O iOS 16 com mais um dos seus problemas Expliquei para eles Então reseta aqui na minha frente Resetamos Coloquei o iCloud no rapaz de novo Resetamos E a mesma coisa Só tirava o iCloud E o restante dos dados Continuavam todos E aí, o que quiseram? Levaram o aparelho lá para dentro Conectaram no iMac Eles têm, se eu não me engano Três tipos de restauração Que eles fazem, se eu não me engano Aí eles entraram com o método De restauração deles Pelo iMac Bomba O aparelho atualizou E resetou Voltou no padrão de fábrica certinho Eu já fiz o teste E deu tudo certo várias vezes Eu preferi levar direto na Apple Porque estava com eles O aparelho E os procedimentos que eles fizessem Se desse algum tipo de problema A bomba ia estourar na mão deles Então, gente É um bug do iOS 16 Mais um bug para coleção Então, se você for comprar For revender E você entrar em todo aquele processo Para restaurar ele manual Ali pela mão, no caso, né? Usando os seus dedinhos E não o iMac O Macbook E acontecer isso Se tiver um computador em casa Vai direto para a restauração Pelo computador Ou se você tiver uma Apple Aí perto Melhor ainda Leva para eles Explica Porque isto aí É um bug do iOS 16 E eu fiquei 5 horas 5 horas travado Com este problema Mas, como eu disse Eu acho importante Deixar esse vídeo para você Porque daí você não vai precisar Perder 5 horas Igual eu perdi Fez uma vez Tirou o iCloud Manteve os dados E já vai para o Macbook Notebook Ou se você tiver uma Apple Aí perto Aí você consegue resolver o problema Tá que nem eu Com fome Sem almoço Sem comida Então vamos chegar em casa Vamos almoçar Mas enfim, gente Ainda bem Só porque parou agora Então está aqui Resetado No padrão de fábrica Problema resolvido Tá certo, minha gente? Essa frase é tão forte Na minha vida Nunca se esqueça Que se hoje não foi bom Você ficou sem almoço Perdeu 5 horas Fica tranquilo Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus